Foi apreendido na noite deste domingo o menor morador ali da Terra do Sol. A polícia militar recebeu informações via Copom que esse jovem estaria com drogas nessa casa de festa. Imediatamente a polícia se deslocou ao local quando conseguiu fazer a apreensão do mesmo. Com ele foram encontrados nove trouxinhas de drogas análogas à cocaína, mais um vidro de loló. Acompanhe as informações com a polícia militar. Olha só, nesse momento está chegando aqui na delegacia regional de polícia civil. O fruto é de operações nos bairros, né? Um indivíduo está sendo apresentado nesse momento. E ele foi encontrado aí com a quantidade de entorpecentes presos aí por tráfico de drogas. Essa droga é tua? Tem movimento aí com tráfico, é tão claro. Essa droga é tua, João? Tá fazendo tirada pra frente aí, é uma coisa, tá vendo? Muito bem, não tem nada não, não tem depender aí. Essa droga que foi apreendida contigo é toda. Tem alguma passagem pela polícia? Tem alguma passagem pela polícia? Tem alguma passagem pela polícia? Quer falar alguma coisa, filho? Com a defesa? Hein? Você está acompanhando ali na mão do policial. Foi a droga que foi apreendida com esse elemento. Tem aquela droga ali. E ele está sendo apresentado agora aqui na delegacia. Ele não quer falar nada, não quer se manifestar. Nessa hora fica calado. Nessa hora fica calado, né? Não tem passagem pela polícia? Tem passagem, tem. É a primeira vez que foi apresentado aqui na delegacia. Olha, engraçadinho, tá rindo. Olha ele, tá rindo. Vocês estão acompanhando aí o momento, né? Da condução desse elemento, conduzido aí por drogas. Foram apreendida. E a gente vai falar agora com o policial que vai trazer mais informações. Vai se entrega aqui para o delegado. São os substâncias de que? 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 Aparentemente é pó. Aparentemente é pó. É a polcarina. Aparentemente é pó. Exatamente. Estava dentro do carro dele? Dentro do carro. Dentro do carro do veículo. Ele estava nesse carro aqui, sargento? Era o... Nesse fit branco. Foi feita a abordagem no proprietário do veículo e no cidadão. Não foi encontrado nada. Na busca dentro do veículo, a busca veicular, foi encontrado. E o conduzido, como vocês viram aí, não nega que é a droga dele. Ele é o usuário? Ele assumiu que é a droga dele. Agora eu não sei dizer se é porque ele quer livrar o amigo dele, dono do veículo, ou se é realmente dele. O dono do veículo não foi encontrado? Não, o dono do veículo veio também. Ele veio naquele Fiat branco, ele veio, a gente fez acompanhamento. Como desde o início ele colaborou, disse que a droga era do amigo dele, quando o amigo dele foi questionado, o amigo confirma que a droga é dele. Por esse motivo foi dada a cortesia da dúvida. Agora esse motorista já sabia que ele estava com esse Tom S.L dentro do carro dele? Não sabe, segundo ele não sabia, é amigo dele, do mesmo bairro ali do Mutirão Terra do Sol. Estava ali no evento dançante após o Confidência e ele assumiu a autoria da droga. É um bar, é esse local lá? Como é que é? Outro está tendo algum evento? É uma espécie de sítio que está tendo um paredão, está tendo um evento dançante lá. E quando a polícia aborda, tem uma quantidade pequena que aparenta ser não o tráfego. Mas na nossa experiência, acreditamos que é dessa maneira que ele dribla a fiscalização. Quais procedimentos agora? Quantas aqui, Sargento? Quantas camisetas aqui? Vou contar aqui na frente de vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Também tem uma quantidade de loló dentro do veículo. Nove, né? Eu na oportunidade mostro para você. Nove encontrados no carro. Vamos considerar que eles estão lá há muito tempo, provavelmente já saiu, né? Verdade. Ele disse o nome dele? Não, vamos fazer a qualificação agora. Tá certo. Tá certo. Tchau. 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 Tchau.